Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, é o Cassius e o Boi, galera, nesse amigo trago pra vocês uma nova atualização que saiu para o update aquático do MCP. Isso mesmo, tinha bastante tempo que eu não trazia mais vídeo desse jeito aqui no canal, e muitos de vocês estão me pedindo nos vídeos do canal pra continuar trazendo, e também lá no Twitter. Então galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, das atualizações, das novidades, deixa o like pra mostrar o apoio de vocês e demonstrar que vocês querem mais conteúdo assim aqui no canal. Essa é a única forma de eu entender se vocês querem mais ou não, beleza? E também inscreva no canal e marque o sininho se você ainda não for inscrito. Agora bora lá galera, terminei de atualizar aqui, comenta aí embaixo o que vocês acham que veio de novo nessa nova atualização, ficou meio redundante, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui em ler mais, eu terminei de atualizar, ainda nem abri o jogo, vou ter minhas primeiras impressões com vocês, e então estamos aí na versão 1.6, caraca! Tava na 1.5 galera, já mudou para a versão 1.6, e foi atualizado ontem, dia 14 de junho, mas se eu não me engano foi durante a noite barra madrugada que os dispositivos foram sendo atualizados, tá? Foram recebendo aí a atualização. Bom, eu abri aqui, vamos ter as nossas primeiras impressões juntos, ver o que veio de novo aqui nessa atualização, apesar que quase tudo do update aquático já foi adicionado, mas ainda faltavam algumas coisas. Bom, vamos clicar em opções, deixa eu ver aqui, as opções parece que continuam do mesmo jeito, né? As configurações, transmitir, enfim, essa parte aqui parece que não teve nenhuma alteração. Vamos dar uma olhada aqui em loja, que tem um balãozinho lá na pop-up bem pequenininho, escrito new em verde, mas vamos ver se tem realmente alguma coisa de novo aqui na loja, se ela carregar, né? Porque olha só, a conexão tá ruim, não tá ajudando nós. Mas enfim, vamos sair da loja e vamos dar uma olhada em conquistas, e vamos ver se continua do mesmo jeito. Eu acredito que conquista não mudou nada, e provavelmente ela também vai precisar da minha internet para ver aí se teve alguma modificação e a internet não tá colaborando. Galera, vamos então ao que interessa, vamos jogar, vamos criar um novo mundo. Olha só, temos aqui as almas iguaizinho aí, era antes, tá? Então vamos criar aqui, beleza. Vou deixar aqui no modo criativo, vamos olhar aqui em preferências, iniciar mapa, baú de bônus. Continua tudo do mesmo jeito. Distância de simulações, seis porções. Acho que essa tradução tá meio errada, galera. Mas enfim, tem essa nova barrinha aqui em cima. Não é nova, né? Acho que ela já existia, mas a tradução parece que modificou um pouco. Vou mostrar aqui as coordenadas, ok? E outra coisa muito importante que temos que habilitar é usar jogabilidade experimental e também Minecraft Education, se vocês querem aí dar uma olhada em tudo de novo que realmente foi adicionado, certo? Então chega de rolação, vamos criar um mundo, vamos ver aí o que de fato veio de novo pra gente. E agora é só esperar renderizar aí que nós já vamos ter acesso a esse novo mundinho. E galera, eu sei que veio algo que vocês estavam querendo há muito tempo nessa atualização. Então eu vou mostrar pra vocês logo mais, vocês vão curtir pra caramba. Quem ainda não sabe, né? Alguns de vocês já sabem o que foi adicionado. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é se não tá travando. E tá meio lagadinho, hein, galera? Parece que tá meio lagadinho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário. Na parte de mops, ó, tem aqui o que... A última coisa que foi adicionada, galera, foi a tartaruga e os seus itens, ó. Como esse casco aqui, né? Que é o elmo aí, feito com o casco da tartaruga. Olha só, o que é isso? Vermelho? Oxê! Essas poções vermelhas é o quê? Hum, só mudou. Tá vermelho, galera, ó. A aba de pesquisa de poção agora não tava desse jeito, hein. Essa daqui é uma modificação já que eu vi. Pelo menos eu não tinha visto ainda que estava assim, né? Mas é bem difícil não notar a mudança radical aí na cor da poção, galera. Bom, temos aqui o spawn do Phantom, que é aquele novo mob que vai aparecer durante a noite e vai pegar os jogadores que têm insônia no Minecraft. Ou seja, os jogadores que jogam durante a noite. Deixa eu spawnar e ver como que ele funciona aqui, galera. Caraca, ele não spawna durante o dia. Durante o dia ele pega fogo. Mano, que da hora. Eu pensei que ele ia também funcionar. Caraca, olha só como é que a textura tá feira. Nossa! Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um time set night aqui pra gente conseguir ver ele melhorzinho. Time set night. Beleza, dá um avançar. Foi? Aí, galera, deixa eu ver como é que ele tá, mano. Ele tá muito bonitinho, velho. Olha só como que tá a textura dele. O olho, caraca. O olho brilha, velho. Muito fera. E o maior problema vai ser conseguir jogar agora à noite no Minecraft com esses mobs. Porque parece que ele vai encher muito o nosso saco durante a noite, galera. Mano, que louco. Tá muito da hora. Deixa eu subir aqui uma torre de bloco. Só pra dar uma olhada em uma mudança aqui. Deixa eu ver, galera. Opa. Beleza, subi mais um pouco. Aê. Acho que aqui ele não vai bugar. Ele buga quando a gente spawna ele na terra, galera. Aqui ele não buga. Aqui ele voa e funciona direitinho. Porque ele não é o mob que spawna na terra, né? Ele é o mob que ele spawna nos céus do Minecraft, galera. Bom, depois dessa mudança, tem outra mudança que eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu só dar barra time set day aqui pra gente conseguir ver melhor, né? Time set day. Aí. Ok. E eu vou mostrar pra vocês, galera, um outro item, mano. Que deixa eu só confirmar se ele é possível pegar aqui no inventário do criativo. Mas eu acredito que ele não seja possível. Porque você tem que usar um comandinho pra você conseguir pegá-lo lá no Minecraft Java Edition. Mas não tô vendo ele aqui no inventário mesmo. Então deve ser da mesma forma. Eu vou mostrar pra vocês agora, galera. O novo item adicionado é o bloco invisível. Isso mesmo. O bloco de barreira que vocês vão conhecer. Quem ainda não conhece, né? Quem já conhece vai ver agora no MCP. Pra você pegar ele é muito fácil. Você vai usar barra, vai digitar aqui, ó, give. Ok. Vai dar uma arroba, p. E vai escrever bem assim, ó. Ba-ri-er. Desse jeito, galera. Quando você fizer isso, é pra vir pro seu inventário. Esse item bem aqui, ó. Deu um delayzinho, mas ele acabou vindo pro meu inventário também. E, galera, ele é um bloco invisível, tá? A princípio, ele vai aparecer assim quando você estiver segurando o bloco na sua mão. Mas quando você tirar o bloco, ele vai sumir totalmente. E ninguém vai saber que tem um bloco aqui. Olha só. Deixa só eu tirar essa opção aqui. Opa. E acabei subindo o bloquinho. Não sei se vocês viram. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir uma barreira de dois blocos de altura. Pra vocês entenderem basicamente como funciona. Olha só. Desci aqui. Beleza. Nossa, tá passando um avião aqui, galera. Meu Deus. Olha o barulhão. Mas, enfim. Tirei aqui o bloquinho na mão. Não consigo ver mais nada. Mas se eu vier correndo aqui, ó. Eu meto a cara aqui, galera. Não tem como passar. Porque aqui tem o bloco invisível de verdade. Então, finalmente, adicionaram o bloco invisível. Invisível. Pra gente aqui no MCP. Olha só que da hora. Isso, galera. Eu curti pra caramba. Será que dá pra fazer, tipo... Deixa eu ver aqui. Pegar um balde de lava. Hum... Deixa eu ver. Pegar aqui. Lava. Ok. Deixa eu ver se é possível fazer o que eu estou imaginando, galera. Tipo uma casa de lava, né? Ó. É bem por aqui. Deixa eu ver. Aí você joga por cima. E olha só isso, galera. Você consegue fazer, tipo... Uma casa de lava. Olha que louco. Só que aí você tem que colocar como se fossem os bloquinhos, né? Em formato de uma casa. Você vai construir uma casa toda quadrada. Do formato que você quiser. Aí depois você pega um balde de lava. E derrube em cima dessa casa. Aí você vai ter, tipo... Uma casa de lava aqui no MCP, galera. Bom, eu curti pra caramba essa atualização. Finalmente eles adicionaram esse bloco. E também adicionaram aí pra gente o mob, né? Que estava faltando, galera. Esse daqui é o último mob a ser adicionado. Pelo menos aqui na atualização do Update Aquático. Então, isso quer dizer que estamos nas últimas betas do Update Aquático. Se não for a última. E talvez a próxima atualização já é a versão final pra gente. A versão oficial do MCP Update Aquático, beleza? Depois de muito tempo, estava morrendo de saudade de trazer vídeo assim pra vocês. Só esse Update. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele like, só uma nota que é muito importante. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E comenta aqui embaixo se vocês acertaram o que viria de novo. E o que você mais curtiu. Eu curti esse bloquinho aqui, galera. Com esse bloco, dá pra fazer umas trollagens, hein? Dá pra chamar os amiguinhos e fazer umas trollagens bem barota. Mas é isso, galera. Se inscrevam no canal e marcam se você não for inscrito. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!